A saudade, a saudade, a saudade, bora lá, pelo amor da Deus A moça bonita, a saudade, deixa pros outros casais, a saudade Não estou falando, a saudade, que eu também quero falar, a saudade Chuva grossa não me moia, a saudade, cedo que me moia, a saudade Com a sonhinha vai rolar, a saudade, pra viola tocar, a saudade Toda essa paisagem, a saudade, só me faz inspirar, a saudade Querer saudade, o calor você temar, a saudade Conta um gama, né, tuga, a saudade, cedo que não quer dizer, a saudade Com a sonhinha vai ser de dia, a saudade, com o bobo da sabiá, a saudade Fez a voz ficar bonita, a saudade, fez o sonho virar, a saudade Com a sonhinha vai me pegar, a saudade, gabiro quer me pegar, a saudade Com a sonhinha vai me enxergar, a saudade, morrendo quer me engasgar, a saudade Canta imagina, a saudade, eu canto sem imaginar, a saudade Travam o rote na cabeça, a saudade, e nem feita no jornal, a saudade Com a sonhinha vai me pegar, a saudade, o calor você temar, a saudade Virei lente, desci, vaca, a saudade, na porteira do morro, a saudade Eu vou nunca a saudade, na porteira do morro, a saudade Não tirei da vontade, a saudade, não quero dar saudade Eu começo a imaginar, saudade, se tem aqui outro lugar, saudade Que eu possa reviver, saudade, sem mais não me preocupar E domingo eu fui na praça, saudade, eu fui lá pra passear, saudade Meu chapéu rasgou na copa, saudade De tanto eu cumprimentar, saudade Meu nome é saudade, vai lá em casa perguntar, saudade Meu nome é Pereira Lima, saudade Todo lugar que eu chegar, saudade Essa beijada do meu nome é saudade Vai lá em casa perguntar, saudade Eu se chamo jiquichiqui, ai saudade Eu fui dedinho da iaia ai, saudade Olha lá eu vou cantar, saudade Dá licença, continuar saudade Aqui nesse lugar, saudade Só dá vontade por cantar, saudade Era meu colega, é saudade Já lançou de verdade, saudade E eu comi a mão desse jeito, saudade Por tudo nunca que eu vá, saudade Depois me deixou, saudade Por tudo nunca que eu vá, saudade Recutou por caralho, é saudade Por tudo nunca que eu vá, saudade Quando eu chego na festa, saudade As moças começam a olhar, saudade Tem uma cova no rosto, saudade De tantas moças beijar, saudade Quando eu sei o que eu tenho, é saudade Um certo tempo pra cá, é saudade Tudo que eu pranto no nada, é saudade Nem que nasce, não quer dar, é saudade Falei menino, é saudade Um que nasce, não quer dar, é saudade Eu pranto na minha ordem, é saudade Vai nascer, não sei o que tá, é saudade O que deresco em bolsa, é saudade Escolha por pelo andar, é saudade E a mocinha que é bonita, é saudade Pisa no chão de vagar, é saudade Eu olhando aqui eu vou, saudade Vendo toda natureza, saudade Daquele rio ali a chia, saudade Só começa a me inspirar, saudade Deixa eu levar mais um pouco, saudade Não tem coisa nessa vida, saudade É difícil de aguentar, saudade Dá vontade de chorar, saudade Meu colega, saudade Fica lá, você tem a saudade Fico nesse jeito, saudade Fico no lugar que eu vá, saudade Fico nesse jeito, saudade Fica lá, você tem a saudade Vou comprar por quem não vê, saudade Por quem não dá, saudade E eu vou contar um calço, saudade Que é um calço de namorar, saudade A vovó ficou banguela, saudade De tanto vovô beijar, saudade Fica lá, você tem a saudade Ai, saudade Eu não vou te contar, ai, saudade A moça por ser bonita, ai, saudade Não precisa embelezar, ai, saudade A pintura é do diabo, ai, saudade Boniteza é Deus quem dá, ai, saudade Amor bonita, ai, saudade Eu também quero falar, ai, saudade Veio de um fin do sertão longe, em saudade Do sertão dos Farmitais, a saudade Meu colega, saudade Eu falei sua senzinha, a saudade Meu craftedão de 70 masio, na saudade Eu eu passou pra alguma da, saudade Meu amigo, meu colega, saudade Eu parti com a føca com a da, saudade Joguei meu sapião pra cima, saudade Meu chapéu parou no ar, saudade Joguei meu chapéu pra cima, saudade Meu chapéu parou no ar, saudade Rezei pra Nossa Senhora, saudade Meu chapéu tornou-me o goitá, saudade Além de cano, ai saudade Picanão, recontão, ai saudade Tô aqui porque cheguei, ai saudade Eu não vim pra demorar, ai saudade Tô aqui porque cheguei, ai saudade Eu não vim pra demorar, ai saudade Vim aqui pra volta logo, ai saudade Vou sair desse lugar, ai saudade Tem uma louca bonita, ai saudade Que eu também quero falar, ai saudade Que o Lata faz um botote, ai saudade Que eu também quero falar, ai saudade Eu vim pra um barco de longe, ai saudade Que de perto eu já perdi, ai saudade Eu não vim pra saudade Que nós veio visitar, saudade Quando nós canta bastante, saudade É a luta afortunada, saudade Me beijou, saudade Me beijou no meu lugar, saudade Me beijou na cadeirinha, ai saudade Toda por que aguarda, saudade Música O meu colega é a saudade, quando a oportunidade está saudade, eu já vou lá no revelador, saudade, nós já vamos encontrar saudade. Oh, hard work. So amado, amado. Yeah. So amado. Yeah.